Eeeh, mamãe... Deixa eu ligar a mulher, deixa eu estar com a mulher para estar comprando uma, certo? E a dele é tão satisfeito, mas ele é o que mais dele. Pode, não é a mulher dele? Eita, seu Manel! Não vai, então. Ai, seu Manel! Devagar, seu Manel! Não vai para isso, a louco louco. Vai te melar, não. Ai, ai, ai. Ai, seu Manel! Acabou. Ai, gente, deu uma pescura, que eu limpo na boca. Que eu estou com a chora mesmo. Olha aqui. Seu Manel! Seu filho tinha essa aqui... Ninguém estava amostando a cara de cabra aí para a região, então. Seu Manel! Devagar, seu Manel! Ai, seu Manel! Vai todo, irmão! Ai, seu Manel! Ai, seu Manel! Ai, seu Manel! Eu amo. Eu amo. Coloca tudo na boca, seu Manel! Vai do lado. Vai do lado. Malvado velho, de novo, aí ó. Devagar, devagar... Devagar... Ai, dele! Devagar... Ai, seu Manel! Que eu amo. Ai... Vai do lado. Ai, seu Manel! Vem, como é que é o cara que deu? Que que deu frescunha? Ai, seu Manau! Acaba sem regula. Ai, seu Manau! Ai, seu Manau! Seu Manau devagar, befeitarado da peixe. Não, depois de R$50,00 vai trocar R$50,00. Devagar no meu pitoquinho. Devagar, seu Manau! Ai, seu Manau! Ai, meu pai, tu. Ai, seu Manau! Vai, tu. É riado. Ai, seu Manau! Ai, seu Manau! Devagar, seu Manau! Ai, seu Manau! Ai, seu Manau! Tá terminando meu pitoquinho, olha. Tem não pra te rascadar? Olha, seu Manau! Tem minuja também pitoquinha, vai! Tem não? Como é também pitoquinha, seu Manau, oi? Olha, seu Manau, oi? Não, não. Não, não, não. Olha, seu Manau! Ai, seu Manau! Tem não? Ai, seu Manau! 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 Ai, seu Manau!